Os sucos desintoxicantes promovem uma verdadeira faxina no nosso organismo. Eles eliminam as toxinas acumuladas por excesso de alimentos gordurosos, ajudam a gente retirar um pouquinho aquele excesso das gordices que a gente come nas férias, nos finais de semana, etc. Além disso, são digestivos. Bom, para passar hoje duas sugestões fáceis de fazer e muito, muito úteis para você incluir na sua alimentação, é que eu estou recebendo a nutricionista Manuela Sanchez. Seja bem-vinda, Manu. Tudo bem? Obrigada, Fábio. Tudo já, é. Quando a gente fala em suco desintoxicante, ela faz aquela cara, né? É. Hum, será? Será que é bom? Porque normalmente a gente alia com umas coisas estranhas, mas esses dois estão tão lindos aqui. E são muito gostosos, muito gostosos, Fábio. Porque a gente sabe que frutas, verduras, chás, sementes fazem muito bem. A gente sempre está falando aqui no programa. Então, eu pensei, por que não aliar tudo num suco gostoso, para estar tomando, às vezes, uma vez por semana e estar ativando, tanto protegendo de alguma patologia, de alguma doença, como também para a beleza, né? Então, os dois, esses dois exemplos aqui, tanto vai fazer bem para a saúde, quanto para a beleza, Fábio. Esse primeiro suco que eu trouxe aqui para nós, ele acelera o metabolismo. Então, o que eu fiz? Para ajudar a emagrecer. Exatamente. E além de acelerar o metabolismo, ele auxilia na eliminação de toxinas. Então, agora, nas férias, que a gente dá uma abusadinha, no carnaval que está chegando. Então, é excelente, pelo menos uma vez por semana, estar tomando esse suco verde. Que tem 200 ml de chá verde. Aí, como que eu fiz o chá verde? Eu preparei o chá verde e fiz nas forminhas de gelo. Então, na verdade, você pode até estar colocando o chá verde em outros sucos. Você faz geladinho e depois você faz um suco de laranja, um suco de maracujá e está já colocando o chá verde. Então, o chá verde, principalmente para acelerar o metabolismo. Aí, temos também duas fatias de melão. O melão também vai estar auxiliando na prevenção de trombose e também para secar a barriga. E temos o kiwi, vitamina C, então, antioxidante, vai estar eliminando radicais livres. Então, vai estar cuidando também da pele, do cabelo. Então, é excelente para estar eliminando. Esse é um suco para desintoxicar mesmo, Fábio. Tá, então, vamos repetir a receita. Chá verde? Chá verde, um pedacinho de melão, um pedacinho de kiwi e duas colheres de gengibre. Duas colherinhas de gengibre em pó. Você pode estar comprando em lojas de produtos naturais ou em natura mesmo. E esse é uma delícia, Fábio. A senhorita vai experimentar um pouquinho desse suco. Ai, 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 eu não sei fingir. Não, mas está uma delícia. E o legal é fazer mesmo essas forminhas de gelo, tanto com chá verde, quanto chá vermelho ou chá branco, porque daí fica bem geladinho. Olha que gostoso, Fábio. Não, ele é bom. É riquíssimo em vitamina C. É gostoso mesmo, mas eu não sei definir. É, tem mais o gosto do melão e do kiwi, porque prevalece aí, né? Aí eu coloquei umas folhinhas de menta também, que ele dá uma acalmadinha e fica um suco bonito de tomar. Hum, bom, gostei mesmo. Vai falando desse agora que eu vou tomar esse. Esse já é ótimo também para quem está na praia, para quem quer segurar a cor, porque ele é um suco do bronzeado, é um suco poderoso. Então, ele tem suco de laranja, riquíssimo em vitamina C, tem a manga, tem a cenoura, que é riquíssimo em beta-caroteno. Então, tudo que é laranjado, tem bastante beta-caroteno. Laranjado e amarelo. Riquíssimos em vitamina A também, né? Então, estão lembrando. Produtos amarelos, tem muita vitamina A. Que o que que acontece? É, melhora a elasticidade da pele, auxilia no crescimento de unhas fortes e o cabelo mais fortalecido. Vai segurar o bronze, que é muito importante. E também protege de infecções pulmonares, quem tem bronquite. É muito bom esse suco também. Olha, para os fumantes também. Para os fumantes, excelente, por ser riquíssimo em vitamina C também, por causa da laranja. Eu, tudo que vai laranja, eu gosto. Ótimo. O gostinho é bom. E eu gosto, porque prevalece o suco da laranja. E também tem gergelim, que é riquíssimo em vitamina E e é um óleo essencial. Esse é muito gostoso, geladinho. E também vai dar para estar colocando o chá verde, porque o chá verde, ele dá uma mesclada. E eu coloquei um pouquinho de adoçante estévia, então mascara bem o gosto do chá verde. E a gente já acelera um pouco do metabolismo, por causa desse chá. Vamos repetir a receita desse? Esse tem. Suco de laranja, duas fatias de melão, meia cenoura e gergelim. Bate tudo no liquidificador. Se precisar adoçar um pouquinho, vamos estar adoçando ou com mel ou com estévia, que é o nosso adoçante natural. Para não ficar calórico, né? Para não ficar calórico, exatamente. Agora, quem não está precisando se cuidar, já está no peso ideal, já está com uma boa forma, então está para colocar um pouco de açúcar também. Ou o açúcar mascavo, que é mais saudável, né, Fábio? Tá legal. E está tomando geladinho isso na piscina, agora no carnaval também, quem vai descer para a praia. Muito bom. Muito gostoso. Esse também você vai experimentar. Vou experimentar com o maior prazer esse, porque eu adoro tudo que vai laranja. É, e vai manter esse bronze também, né? Eu só me bato um pouco com essas coisas chiques que você põe nas pontes. Eu coloquei para ficar bonitinho, porque a gente come com os olhos também, né? Então tem que deixar uma coisa bem bonitinha. E isso você faz em casa, os filhos tomam. É tranquilo. Ai, isso é uma delícia mesmo. Bem, está bem geladinho. Aí os filhos acham que só tem suco de laranja e está tomando uma cenourinha junto, uma manga, né? Dá para estar colocando também um maracujá. Muito gostoso. É muito legal, Fábio. Ó, a produção está colocando ali uma outra opção, é claro, com um suco bem parecido com esse que você fez, que só inclui a água de coco. A água de coco. A água de coco dá para estar utilizando também. Ao contrário, ao invés da água, você vai bater, às vezes, um suco, uma polpa. Em vez de colocar água, coloca água de coco, que vai estar hidratando também com bastante mineral, selênio, cálcio, magnésio, que tem bastante na água de coco. É muito bom. Então, principalmente agora na época de carnaval, que a gente sua bastante, não dorme muito bem, precisa estar se hidratando, né? Porque tem uma ingestão um pouquinho mais alta de bebida alcoólica. Então, é ótimo a água de coco também. No mínimo uma vez por semana. No mínimo uma vez por semana, para dar uma fortalecida aí. Perdeu a receita. Ou está precisando fazer uma dieta específica, porque não adianta fazer dieta que está na revista, que está no jornal. Cada corpo é um corpo, reage de uma maneira diferente. Está precisando pegar massa muscular. Enfim, independente da sua opção ou da sua necessidade, é importante, sim, ter o acompanhamento de uma nutricionista. E é claro que a gente recomenda a Manu. O telefone dela está no seu vídeo, 9968-8252. E ela pode personalizar o seu cardápio ou da sua família toda. O consultório da Manu é ali no Jardim América, não tem zona azul, fácil de estacionar, muito gostoso. Anotou o telefone? Liga e se enfala, tá bom? Obrigada, viu? Adorei a dica. Vou fazer lá em casa. Os dois vou fazer. Muito bom. E pode tomar um cada vez, né? Exatamente. Pode estar fazendo... Um dia da semana toma um, no outro dia toma outro. E a gente pode combinar nos próximos programas, às vezes trazer uns outros sucos também. Diferentes. Adorei. Muito legal. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Muito bom, né? Vamos para o último intervalo? É, produção? Último intervalo. E aí eu aproveito para as meninas experimentarem aqui o suco, que está uma delícia. E eu já volto. Vou levar você direto, voltando do intervalo, lá no restaurante do Lucas. Está fazendo almoço? Ah, que pena. Hoje, né? Mas amanhã você não faz. Amanhã você vai lá experimentar o Lucas, porque é aberto todos os dias. Eu já volto. Fica aí. Um.